Programa Portal SC com Joaquim Padilha Nós estamos aqui no Centro de Canoinhas, sábado dia 10 de novembro de 2012 Hoje um dia especial, é o dia do desfile alegórico da Festa do Tiro 58ª Festa do Tiro, aqui da SBO, da Sociedade Beneficente Operária E esse desfile é tradicional, o pessoal se veste com trajes típicos alemães Muitos carros também enfeitados A banda de música Novos Talentos vai abrilhantar esse desfile, puxar o desfile E uma festa bacana que resgata as tradições dos imigrantes alemães Que também ajudaram a construir Canoinhas E a gente vai mostrar tudo isso pra vocês aqui no Programa Portal SC É a Galeria Band com as melhores opções em compras Galeria Band, acesso pelas ruas Paula Pereira e Major Vieira Com a Band Matriz, Band Hering, Band Boutique, Band Brinquedos e Restaurante Band Com delicioso buffet completo A partir das 11h30 e aos sábados, deliciosa feijoada Venha para a Galeria Band e faça suas compras com a facilidade que só o cliente Band tem Band veste você, veste a vida Quando pensar em construir ou reformar, pense em uma empresa sólida E que está há anos atuando com competência e credibilidade Rocha Empreendimentos Você sonha? A gente constrói Rua Frei Menandro Camps, 1615 Canoinhas, Santa Catarina Telefone 3622 6716 Qual a emoção aí para esse desfile, Marlene? É bastante, né? Chegou mais uma vez a nossa casa Vai passar a coroa hoje? Sim, hoje eu vou passar Ok, obrigado Bom desfile A expectativa é muito grande, Joaquim Porque desde a quinta-feira Que a gente está fazendo um grande evento Todo mundo está colaborando Todo mundo está vindo para a nossa festa Estão gostando do show que está tendo Hoje você pode ver que a criançada está fazendo a festa Eu acho que temos que trazer esse povo para cada vez mais evoluir a nossa festa E a participação cada vez aumentando mais? Cada vez aumentando mais O pessoal vindo O pessoal, você pode ver que nós não temos essa cultura de se vestir dessa forma E o povo está comprando trajes típicos e estão vindo cada vez mais Movimentação, expectativa muito grande Banda de música Novos Talentos já posicionada para o desfile Pessoal da Polícia Militar aqui controlando o trânsito Nas esquinas da rua Paula Pereira com Caetano Costa Pessoal aí da SBO, todos trajados com trajes típicos alemães Uma festa bonita que com certeza vai parar por alguns minutos O centro de Canoinhas nesse sábado Os motociclistas também participando da festa do desfile Temos alguns integrantes aí participando Está bacana, está bonito Eu só vou dar uma ligada ali no 12 de picota Para trazer um show aqui para a gente Vocês merecem também Mas não pode beber e pilotar Sim Ok, valeu, Draco Um evento como esse, o senhor acha que é importante para a cidade? Ah, muito importante, né? Tem que desligar a cultura E nós precisamos valorizar mais a nossa cultura E principalmente aqui na nossa região Porque a influência alemã é muito grande Eu acho que é muito importante isso aí E o senhor mencionava que pretende criar uma associação aí Dos descendentes alemães do Planalto Norte, é isso? É, realmente nós já somos uma pequena equipe para organizar E a partir de janeiro nós vamos convocar uma reunião preliminar Para realmente efetivar essa associação dos alemães De canoinhas e região É o nosso objetivo, né? Já temos apoio de diversas pessoas E o nosso amigo Dr. Aguiar, né? Ok O nosso braço, o nosso apoio Com certeza Vai dar certo, com certeza Com certeza Poderia falar algo em alemão aí pra gente? Então, no próximo ano Nós vamos nos reunirar com a cultura alemãe Aqui em Canoinhas e em Rebo Então, obrigado Nesse momento Vai acontecer a cerimônia De encontro do rei e da rainha Da festa do tiro da SBO do ano passado Atenção, senhoras e senhores Rei e rainha do tiro 2011 Peço autorização para trazer a escolta A fim de que possamos passar a revista nos atiradores Permissão concedida? Permissão concedida Permissão concedida Música Obrigados Os carregados e as princesas Para que façam a escolta A joia e a rainha Para que possam Passar a revista Nos atiradores Música 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 Beleza, é bom, mas perto sempre é a tradição, né? Acho uma coisa muito... muito bonito, merecedora. Música Também os integrantes do Jeep Club de Canoinhas, presentes aqui tradicionalmente no desfile da festa do tiro. Música Parabéns a todos os oponentes do desfile e essa festa maravilhosa em nossa cidade amada Canoinhas. Parabéns para vocês! Música Olha, nós temos que continuar isso bastante tempo, já vem por algum tempo e me parece que é uma tradição muito importante. Ainda mais na comemoração dos 90 anos da sociedade operária e também de tantos anos que é feito essa programação do tiro. Eles merecem bastante pelo fato de estarem contribuindo para a história de Canoinhas. Música Quanto tempo o senhor participa da festa do tiro? Desde 58. Desde 58. Desde 58. O senhor é um dos participantes mais antigos aqui da festa? Mais antigos, é. O senhor está com quantos anos agora? Eu estou com 75. 75. 75 anos. E junto com a sua esposa, sempre estão participando? Sempre, sempre. Vestidos com trajes típicos, sempre aí presente. Sempre presente. Firme e forte. Ok. Parabéns para vocês, tá bom? Obrigado. Música Momento importante da SBO 90 anos e a 58ª festa do tiro. Muito importante, é emocionante poder participar novamente. Mais um ano que o senhor sempre está aqui presente. E a bandeira? A bandeira está guardada, né? Está guardada. Não dá para usar ela toda hora porque ela já está meio velha, não dá para desperdiçar esse patrimônio, né? Um patrimônio histórico da SBO. Maria! Obrigado. Música Música Hoje comemoramos então o 58ª festa do tiro e os 90 anos da sociedade. A sociedade desde 1922, ela introduziu a festa do tiro. E teve alguns anos por razões da Segunda Guerra Mundial, por perseguição fundada alemã. Então, houve uma paralisação. E apenas depois de 57, 58, iniciou-se novamente a modalidade que perdura até hoje, continua perdurando. E sempre tem os baluartas, aquelas pessoas que querem manter a tradição. Que é muito importante a manutenção dessa tradição. E a comunidade alemã de Canoinha se sente, assim, honrada em poder contar com toda a comunidade, né? O senhor falou da preservação da tradição e a gente vê que as crianças estão participando. Isso é uma garantia que essa tradição vai continuar. Perfeitamente. Nós hoje fizemos homenagem ao seu e ao Enílio, porque eles são os nossos contemporâneos. E temos que, desde pequeno, mostrar para as crianças que a tradição existe, que existe festividade e alegria. Não é só trabalho, não é só estudo. A alegria, a festividade faz parte do dia a dia de cada pessoa deste mundo. Ok. E agora, qual é a próxima etapa aqui? Próxima, agora, nós vamos fazer a carreata até a sede campestre, Tiro Alpo. E daí, o Rei e a Rainha vão abrir o barril de chope. E o almoço, que é uma costela, a canteira, que está sendo organizada pelo Lions Group. E, em seguida, daí começa o Tiro Rei para os associados e para a comunidade. Tira o prêmio e Tiro Ouro. Ok. Vamos para lá, então. Vamos. Vamos para lá. Vamos. Olá pessoal, nós estamos aqui na Automecânica e Peças Léo. Automecânica e Peças Léo é a oficina mecânica mais tradicional de canoinhas. São 38 anos de história atendendo canoinhas e região. E a Automecânica e Peças Léo está inaugurando as novas e modernas instalações, que também conta com uma ampliação, da sua oficina, que agora está com espaço fechado, coberto, tudo para melhor atender os seus clientes. Uma equipe de técnicos e especialistas em mecânica, treinados na própria fábrica, são especializados pela Bosch Car Service, que realiza uma série de serviços no seu carro. Também oferece serviços de mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, suspensão, freio, direção, motor e também agora com alinhamento e balanceamento no seu carro. Confira as promoções que a Automecânica e Peças Léo tem para você. E nesse mês de novembro, uma super promoção. A gente vai conversar com o pessoal da Automecânica e Peças Léo e eles vão explicar que promoção é essa. Vamos lá? Ok, eu já estou aqui dentro da oficina da Automecânica e Peças Léo e a gente vai conversar aqui com o César, que vai dar os detalhes desta super promoção que o Léo vai oferecer para os seus clientes. Tudo bem, César? Tudo bem. É isso aí, Joaquim. A gente está fazendo uma promoção, trocando óleo do seu veículo aqui na mecânica Léo, você ganha inteiramente grátis o filtro lubrificante. Temos diversas marcas aí de óleo, Elf, Móbil e Ipiranga. Temos aí também, então, óleo de diversas viscosidades, mineral, semisintético, sintético, né? Para atender diversas especificações no manual do seu veículo. Ok. César, essa promoção, trocar o óleo, vai receber de brinde o filtro, que com certeza é um presentão que o Léo oferece. Vale por quanto tempo? A promoção é válida a partir de hoje, dia 1º de novembro, e se estenderá por 15 dias. Então, corra, não perca tempo. Venha já para a Automecânica e Peças Léo, troque o óleo do seu motor e ganhe um brinde do filtro de óleo. E ainda, parece que tem mais presente para um sortudo cliente aqui do Léo. Não é? Qual é o presente que o Léo vai dar em dezembro? É isso aí, Joaquim. Dia 1º de dezembro, todos os clientes que participarem, fizerem serviço na nossa oficina aqui, durante esse mês de novembro, concorrerão Super GPS. Então, não perca tempo. Venha já para a mecânica Léo e fatura esse Super GPS no dia 1º de dezembro. Legal. Vem pra cá! Vem pra cá! É uma festa tradicional em que a sociedade procura resgatar aquela tradição alemã. E a gente convida toda a comunidade para vir um dia, venha assistir, venha participar. Eu agradeço a todos os professores hoje, ao Miles Club. O senhor, esse ano, participa também das competições de tiro? Sim, todo ano a gente sempre participa. O Wilson Lúdica, do Ouro Verde, Sol e Propaganda, que esse ano está completando 35 anos de história. E o Wilson também participa aqui da festa do tiro, sempre colaborando, trazendo a sonorização e proporcionando mais alegria a essa festa, não é Wilson? Isso aí. Também quero agradecer a organização da festa do tiro. Não só doar o som, mas a oportunidade que eles dão para a gente também de curar o nosso trabalho, né Joaquim? É uma festa muito bonita e tradicional. Faz muitos anos já que eu acompanho essa festa do tiro, trazendo o meu som e colaborando com a SBO. E Ouro Verde, completando esse ano, 35 anos de história. É uma história. É uma história. A gente começou em 1967. E estamos até aí, estamos lutando, oferecendo nosso trabalho e som para toda a comunidade de Canoinhas e região. Ok. Parabéns, Wilson, pelo aniversário de 35 anos e também por colaborar com a preservação da cultura em Canoinhas. Isso é muito importante. Obrigado, Joaquim. Parabéns. Eduardo, o pessoal estava olhando muito para a tatuagem que você tem na barriga da perna. O que está escrito ali? Está escrito Tarnas e Tarnas de Canocias. É uma frase do Mitch, o Colosso Alemão. Ok. É uma frase de introspecção, de reflexão. E a festa do tiro? O que está esse ano? Está muito boa. Você tem que ir ao acarreta a Grêmio, para a ajuda do Júpiter. Você tem que ir ao acarreta a Grêmio. Você tem que ir ao acarreta a Grêmio. Parabéns. Obrigado. 58 anos, estamos comemorando a festa do Tarnas e é uma grande satisfação, porque é parte da festa e hoje como princesa dessa festa. E que é mérito. É mérito, porque não é fácil assistir a chave de anual e ser princesa do Tarnas. Parabéns. Parabéns e boa festa. Obrigada. Bem, nós estamos aqui ao lado do Costelódromo, que é a sociedade campus da SBO. O Daniel foi um dos responsáveis, junto com outros componentes do Lions Clube, por assar essas castelas para o almoço de hoje da festa do tiro. Daniel, desde que horas vocês estão aí? Nós estamos aí desde as duas e meia da manhã. Agora são 11h25 da manhã. Então foi uma longa madrugada e manhã trabalhando. Foi uma grande puxada. Valeu a pena? Vale a pena, sempre é válido. Quantos quilos de costelas estão sendo assados? Aproximadamente 316 quilos. São 18 costelas. Nós estamos esperando em torno de umas 340, 360 pessoas. 360? Essa costela, qual é o segredo para ela ficar bem macia? O segredo é não ter muita pressa. Fogo não pode ser muito alto. E tempo, ter paciência, tempo. Ela é assada com lenha? Lenha, lenha. E não pode ser muita labarela. Tem que deixar ela... E o tempero tem alguma coisa especial? Não, não, é sal mesmo, sal grosso. Sal grosso. Tem gente que coloca alguns ingredientes, como até Coca-Cola. Azeite e sal grosso. Azeite e sal grosso. Fica bem macia. Muito macia. Depois damos um choque térmico nela ali. Como é que é o choque térmico? Choque térmico. Depois dela está pronta, daqui um pouco mais, pode ver como ela está lá. Daqui a pouco mais nós vamos pegar e jogar água fria. Água fria? É, ela dá um choque térmico nela, daí ela solta os ossos de uma vez. É mesmo? É. Essa eu não sabia. É, não, essa é até... Quantas pessoas trabalhando junto com você aqui? Hoje nós estamos em oito. Oito pessoas? Oito pessoas. Mas iniciamos aqui em quatro. Em quatro. Eu, o Júnior, presidente. O Gildo, um companheiro nosso, Leão. O Argus Burgert, que não está no momento, participou. E dois rapazes da Cooper Alfa. O Denilson e o João. Não estão cansados? Ainda não, né? Isso aqui é uma boa causa e a gente não se cansa, né? Marcelo, muito calor aqui, hein? Marcelo, companheiro. Muito quieto, bastante quieto. Meu Deus do céu. Mas vale a pena? Vale a pena. O importante é estar ali, ó. Está sendo mostrado para vocês, né? Ok, obrigado. Feito. Temos que trabalhar, ajudar, né? A finalidade, né? Depois é muito positivo. E a festa do tiro sempre é muita alegria para a cidade. O melhor da costela para a gente queima, né? Que é isso aqui, ó. Esse é o melhor da costela. Olha só a casquinha aqui. É o Matambra isso aí, não é? Delícia. Prova um pedaço, Padilha. Você tem que provar um pedaço para você dizer que você está bom ou não. Vamos provar um pedacinho aí. Dá um pedaço. Olha, aí você vai dizer se está bom ou não. Olha só. Está tremendo, hein? Vamos ver se está bom. Muito bom. Muito bom. Está aprovado. Nossa, parabéns, hein? Delícia. Está se desmanchando essa costela. Parabéns. Tiro Rocha, a festa bonita resgata a tradição germânica e canoinhas. Para você, o que significa participar de um evento como esse? Com certeza. Prestigiar o evento, né? Joaquim Comel, a Costela Campeira, que é uma delícia. E estamos aí. Está com a família toda aí? Com a família toda. Parabéns. Obrigado. Boa festa. Obrigado, obrigado. Todos esses anos, 58 edições consecutivas, é uma honra, é um prazer fazer isso se repetir todo ano. O Rotary Club também, que também faça parte, e dessa comunidade, da Sociedade Venezia Operária, que se sente muito orgulhoso de todo ano promover e levar a efeito essa tradição maravilhosa dos imigrantes alemães que fundaram essa sociedade nos idos de 1920. É uma alegria muito grande. Nós poderíamos realizar mais um ano essa festa, essa festa que traz de volta as tradições do nosso povo e conversar toda a comunidade canulhense nessa festa, que é uma festa bonita, uma festa para todos. Uma festa que nós trazemos aí há três dias, muita gente, com jantares saborosos, jantares típicos alemão, hoje temos a Costela Campeira, e essa alegria de tomar um chope, de se divertir, de estar entre amigos, isso que é o importante da festa. A festa é isso, é trazer alegria aos povos, ao nosso trabalho do dia a dia, e terminar com uma festa bonita dessa, que todo ano nós realizamos 60 anos da SBO, 90 anos da SBO agora, então nós estamos comemorando com muita honra e a tradição alemã, participando sempre desses eventos da festa do dia. Estou aqui em Canoês pela primeira vez, é o convite, eu sou José, presidente da sociedade, eu assisti muito da cidade, estive visitando o centro da cidade, estive acompanhando também o desfile, tudo bem organizado, todo mundo parabéns pela organização do evento. Você faz um show, assim vamos dizer, um show solo, sozinho, e canta todos os estilos musicais ou só música alemã? Na realidade, desde os 14 anos eu sou músico, né, eu tenho outra profissão, sou farmacêutico, mas faço música ao vivo desde os 14 anos. Mas eu toco sozinho, já, na vida toda eu sempre toquei sozinho, teclado e voz, mas eu também toco numa banda lá em Rio do Sul, a gente tem uma banda, faço teclado e percussão pra essa banda. Que banda que é? É banda e banda, é banda e banda. Aquela banda é mais MPB, barzinho, e fazem casamentos também, e eu faço também casamentos, barzinho, solo, né, faço, daí mais música alemã também, mas música alemã eu faço sozinho. Certo. E aqui, hoje, na festa do Tiro, qual é o estilo musical que você mais apresenta aqui? Bom, o Tiro, na verdade, é um esporte trazido por imigrantes, então aqui caracteriza-se pela presença pessoal, um traje típico, né, cultura alemã também italiana, né, então são esses tipos de música que a gente procura reproduzir num evento como esse. Agora, Santa Catarina é um estado onde a cultura germânica é muito forte. Você acha que eventos como esse, festa do Tiro, ajudam a preservar essa tradição? Com certeza, né, os clubes de caça de tiro fazem bem o seu papel, né, trazendo eventos como esse, resgatando as tradições, tanto dos avós, pais e filhos. Observa-se aqui a presença de jovens também, isso é importante pra preservação da cultura dos nossos imigrantes. Ok, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Vamos ver o show? Vamos ver o show! O que eu digo dessa festa é que eu estou na 24ª Festa do Tiro participando dessa Festa do Tiro. Para mim é uma das melhores festas de Canoense, minha Festa do Tiro. Porque eu sou ecônomo aqui há 24 anos e tenho orgulho de ser ecônomo da Festa do Tiro Alves de Canoense. E a SBO, 90 anos, você que foi um dos garçons da época da lanchonete SBO e clube canoense. O que você pode falar daquela época? Foi uma das melhores épocas da minha vida como garçom, onde eu aprendi a trabalhar com gente profissionais. Então o que eu tenho a dizer e agradecer ao povo de Canoense, principalmente a tua família, com quem eu trabalhei e tenho orgulho também. Obrigado. O que eu tenho a dizer e agradecer ao povo de Canoense, minha Festa do Tiro Alves de Canoense, minha Festa do Tiro Alves de Canoense. Essa é uma oitava Festa do Tiro da SBO. Nós estamos encerrando aqui essa matéria. Espero que você tenha gostado dessa festa tradicional que comemora os 90 anos da SBO. Uma festa muito bacana, tradicionalmente realizada todos os anos aqui em Canoinhas e que com certeza destaca a cultura germânica aqui no município. Se você não teve a oportunidade de participar desse ano, participe nos próximos anos, ajude também a preservar essa tradição que com certeza não deve morrer. Espero que você tenha gostado, participe do nosso programa, mande ideias, sugestões, dicas e ajude a melhorar ainda mais a nossa TV Portal aqui no site Portal de Canoinhas. Tchau gente, até a próxima matéria. Tchau! 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 Tchau, tchau.